Vai! Sucesso! Sucesso! E o que for rumo, deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela vencer Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela vencer Deixa os menores voar Sucesso! Segura a parte, uma rua! Agora tem mais sucesso!